Controle de São Paulo, transfere uma boa. Nível 2, 1, 0, destavia, guardando a direita da direita. 2, 0, guardando a LS, ANC da direita. Golfe. Olá pessoal, sejam bem-vindos a bordo do canal Marcelo Trentini. Estou trazendo aqui um modelo um pouco diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a ver. Durante a aproximação para o aeroporto de Guarulhos, a bordo de uma aeronave Embraer Fennam 300 Eco, eu vou estar trazendo explicações técnicas, mas nem tão técnicas, porque o grande público aqui é o público aficionado por aviação, que não são profissionais da área, mas tem muita curiosidade sobre o setor da aviação. Então vou estar trazendo explicações do vídeo, o que está acontecendo naquele momento. Eu acredito que dessa forma eu estarei trazendo conhecimento, agregando conhecimento ao vídeo e também tornando o conteúdo um pouco mais interessante e atrativo e estarei saciando, com certeza, muitas curiosidades que vocês têm sobre aviação. Sejam bem-vindos, eu espero que vocês gostem. Então, ao longo do vídeo, eu estarei trazendo as explicações de cada fase do voo do que está acontecendo com palavras simples, uma explicação simplificada para que todos possam compreender um pouco melhor o universo fascinante da aviação. Sejam bem-vindos a bordo do Fennam 300 Eco da Embraer com os comandantes Marcelo Trentini e Gustavo Carleto. Esse vídeo já se inicia com a aeronave em descida, passando cerca de 30 mil pés, que vai dar em torno de 9.100 metros de altitude a uma velocidade de 470 nós, o equivalente a cerca de 870 também quilômetros por hora. Então, nós estamos em descida com temperaturas externas nesse nível de cerca de 30 graus abaixo de zero. Muita gente não sabe que à medida que a gente se afasta do solo, a temperatura vai diminuindo e não aumentando. Muita gente pensa que porque a aeronave está se aproximando do sol, iria ficar mais quente, mas é o contrário, porque o sol aquece a terra e por radiação, esse calor da terra é dissipado de volta para o espaço. Então, à medida que você se afasta da terra, vai ficando mais frio. Há uma equivalência média de 2 graus Celsius a cada mil pés, numa atmosfera considerada padrão. Mas aqui, então, nós estamos com cerca de 30 graus abaixo de zero, neste nível aí de 30 mil pés. 3.5 o ano, boa. 3.5 o ano, boa. Outra coisa que vocês podem notar é que a aeronave não faz um percurso em linha reta até a chegada ao aeroporto. Nós estamos voando por instrumento, acima de 14.500 pés, os voos seguem as regras de voo por instrumentos, então você não necessariamente precisa ter contato com a superfície terrestre, contato visual, de modo que você não precisa ter referências visuais com o solo. Você pode prosseguir o seu voo apenas com os instrumentos da aeronave. Então você segue também as regras de voo por instrumento. Então nós fazemos uma chegada chamada de STAR. Essas chegadas em forma de STAR, elas têm fixos ao longo dela, que nós vamos voando, a gente carrega essas chegadas a partir de um database que nós temos no painel da aeronave. E a aeronave acoplada ao piloto automático, ela executa essa sequência de fixos, fazendo então o trajeto estipulado pela STAR, cumprindo altitudes, velocidades e também as rotas laterais dessa STAR. A STAR, ela tem por finalidade organizar o fluxo de chegada de aeronaves. Isso fica mais fácil para o gerenciamento de tráfego, para os controladores e também para as aeronaves que estão aproximando para um determinado aeroporto, saberem aonde está a outra aeronave. Então nós sabemos que se nós estamos em determinado fixo de uma STAR e outra aeronave reporta que está passando tal fixo, a gente consegue ter uma ideia de onde se encontram também as outras aeronaves. Então a STAR, essa chegada padronizada, ela é uma forma de melhor gerenciar esse fluxo de tráfego aéreo que aproxima para determinado aeroporto. Geralmente você vai encontrar STAR para os aeroportos com mais movimento. Então neste caso, nós estamos efetuando uma STAR para chegar ao aeroporto de Guarulhos. Por isso a aeronave não segue uma linha reta e sim essa linha desenhada pela chamada chegada de STAR. Outra coisa interessante é que, neste momento, nós estamos sendo controlados pelo Controle São Paulo. O Controle São Paulo é dividido em vários setores onde as aeronaves são controladas por aqueles controladores daquele setor. Cada setor pode absorver determinado número de aeronaves e à medida que você vai evoluindo geograficamente ao longo dessa STAR, você vai sendo transferido para outros setores do controle. Nesse caso, o Controle São Paulo que gerencia o fluxo de tráfego aéreo nesse setor. Então nós estamos na frequência do Controle São Paulo e nós ouvimos todas as outras aeronaves que também estão estabelecendo o contato via rádio com o Controle São Paulo naquela frequência. Então, todo mundo que transmite, nós ouvimos. E quando nós transmitimos para o Controle, as outras aeronaves, elas também nos ouvem. Isso é uma coisa que, para nós pilotos, é extremamente simples e óbvio, mas para quem é leigo, para quem é apaixonado por aviação e não é profissional da área, talvez seja uma informação legal e interessante. Essa tela que se localiza exatamente em frente a mim, em frente ao comandante, também tem do lado do copiloto, essa tela se chama PFD, que é o Primary Flight Display. Nesse PFD, nós temos as principais informações necessárias para o nosso voo para o controle da aeronave, como a velocidade, a atitude da aeronave, nós temos a altitude da aeronave, a razão de descida, enfim, as principais informações. Essa tela do PFD, no caso do painel G3000, Garmin 3000, nós conseguimos dividir ela. Então você pode ver que no lado esquerdo dessa tela, tem um mapinha preto com o desenho dessa Star, com todos os fixos ao longo da Star, e eu tenho alguns losangos e outros triângulos nesse mapinha. Os triângulos são aeronaves que possuem o chamado sistema ADS-B. O ADS-B, ele transmite através do seu transponder as informações de que aeronave que é essa. Eu consigo saber se é o Gol tal, o Tã tal, ou a aeronave Papatango, enfim, a matrícula dessa aeronave. Eu consigo saber a velocidade dessa aeronave também em relação ao solo, então as aeronaves que são representadas por triângulos, eu tenho o sistema ADS-B, eu tenho essas informações. Já as que são por losango, eu tenho apenas a altimetria dessa aeronave em relação a nós. Se ela está acima, representada por um mais, e quantos pés, ou se ela está abaixo, representada por um menos, e quantos pés, e também a tendência se essa aeronave está subindo ou descendo em relação ao nosso avião. Então é um sistema legal, através desse sistema eu consigo ter um panorama geral das outras aeronaves que estão voando ao redor da minha. A medida que o controlador vai autorizando determinados níveis de voo, determinadas altitudes, a gente vai liberando essas novas altitudes ali no painel da aeronave, e o automatismo, o piloto automático, ele vai fazer com que a aeronave desça para essa altitude que o controlador nos autorizou. Então quando ele autoriza, por exemplo, o nível 190, nós vamos lá no painel, selecionamos 19 mil pés, e liberamos a nossa aeronave para descer até 19 mil pés. Então ao longo da Star, o controlador vai nos dando novas altitudes, liberando novas altitudes, podendo passar restrições, e também podendo nos tirar do perfil lateral da Star, com proas para evitar algum tráfego, ou enfim, para qualquer necessidade que o controlador julgue necessária. A gente está efetuando aqui a Star Evral Novo, por enquanto a restrição é de Vito, e no Golf Romeu 249, restrição de ONU 90 a Volpe, ficar atento a velocidade máxima de 259, no Golf Romeu 259, e o nosso procedimento para pouso, é o ILS Yank da ONU Zero direita, a gente vai precisar por Lomain, nosso IAF, nosso bloco é o 111.7, o Final Approach Course é o 0,95 graus, a Obser é o FAF de 4.100 pés, e a DA de 3.000 pés, que correspondem a 549 pés e altura. Aqui, lá a gente está com BKN 1.500 pés e 6 quilômetros de visibilidade, horizontal. Cajinha metida, subir para meio a meio pés, mantendo o cursor em frente, 0,95 até 3.300 pés. Após curva à direita, fazendo uma espera em Izimon, com restrições de velocidade de máximas de 230 nós. Ok? Beleza. A Star, ela termina em um determinado tipo de procedimento para o pouso, e esse procedimento já é o nosso procedimento específico para pouso. Nesse caso, o Gustavo comentou que, então, nós estamos fazendo o briefing da nossa chegada, o briefing dos procedimentos a serem realizados, e o Gustavo fala, então, que o nosso procedimento em uso é o ILS Yank para a pista 1.0 da direita. Nós temos duas pistas em Guarulhos, e nós vamos pousar na 1.0, a pista 10, da direita. Então, fazendo o ILS Yank. E o ILS é um sistema de precisão para aproximações e pouso de aeronaves, onde ele vai dar um alinhamento perfeito com o eixo da pista e também uma rampa de descida para que a aeronave possa vir descendo por instrumento até estabelecer o contato visual com a pista e prosseguir. No nosso caso, a nossa aeronave não faz o pouso automático, então, nós temos que fazer o pouso manual. Então, a gente vem vindo no sistema ILS até estabelecer contato visual com a pista e prosseguir para o pouso, ou caso não obtenhamos o contato visual com a pista, então, a gente inicia um procedimento de arremetida. E o briefing é onde a gente faz todas as observações necessárias para a nossa aproximação, com todos os detalhes, para que todo mundo da tripulação fique sabendo exatamente o que a gente vai executar. O briefing realmente é algo muito importante na aviação e nós fazemos uma série de briefings e esse é o briefing da nossa aproximação para Guarulhos. e esse é o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Para quem tem o sonho de ser piloto, na descrição deste vídeo nós temos todos os cursos de forma online, que é a EAD, Aviação Civil, a maior escola de aviação de ensino EAD do Brasil. Nós temos todos esses cursos, os links na descrição deste vídeo. Então, se você tem interesse em ser piloto de avião, venha ser nosso aluno na EAD Aviação. Nós temos os melhores instrutores, a melhor equipe e a maior escola também de aviação do Brasil e ensino à distância. Seja bem-vindo à EAD. Não perca essa oportunidade. Vertical track. Vertical track. Vertical track. Isso, um, dois, três, dois, cinco. Vou chamar, obrigado. Controle, boa, azul, quatro, cinco, meia, sete. Oatro, cinco, meia, sete, boa. Vou ir direto à TARA, e sobrou a meia mil, ajuste de otímetro 2015, autorizado procedimento de estabilidade. A TARA meia mil, meia, quinze, azul, quatro, cinco, meia, sete. Vocês podem ver que a gente acaba controlando essas telas através de duas telas menores que ficam no pedestal ali embaixo, que são os GTC, Garmin Touch Control. Através do GTC, nós, via touchscreen, nós conseguimos, então, selecionar tudo o que nós precisamos, as frequências, quais tipos de tela a gente quer que o nosso painel nos mostre. A gente tem todas as informações através, nosso controle dessas informações através do GTC, que são dois painéis um pouco menores, e eles funcionam através de toque. Então, o Garmin 3000 tem esses GTCs, que é através de onde o piloto controla as telas. Então, vocês podem ver que ali a gente está toda hora mexendo, selecionando frequência, selecionando cartas, selecionando checklists, e qual tipo de informação a gente quer disponibilizar no nosso painel. Vocês podem observar que o controle da potência da aeronave é feito manualmente ali, eu estou no comando da potência através das manetes, então, nesse avião, nós não temos o sistema de tração ou de potência automático, que é o Auto Throttle, nós temos, então, apenas o controle manual. Então, ao longo dessa descida, eu vou ajustando a nossa velocidade através da potência, manualmente ali nas manetes. Por isso, toda hora a gente vai fazendo os ajustes. E, basicamente, a gente vai monitorando também o automatismo da aeronave ao longo do procedimento de chegada. Vocês podem observar que, muitas vezes, a gente fica monitorando todos os sistemas, todos os parâmetros da aeronave. Então, a função do piloto em uma aeronave com um elevado grau de automatismo, ele monitora, ele também intervém nos comandos e na programação da chegada dessa aeronave, mas o tempo inteiro a gente está monitorando os parâmetros dessa automação da aeronave. Quanto à meteorologia, neste dia, nós temos bastante nuvens do tipo cumuliforme, mas nenhuma na nossa rota de aproximação do tipo CB, que é o cúmulo nimbus, que é o pior tipo de nuvem que a gente pode encontrar num voo, que é o único tipo de nuvem que produz raio, granizo. Então, nós só temos esse tipo de fenômeno meteorológico nas nuvens do tipo CB, que é o cúmulo nimbus. Temos as cúmulos, mas não no estágio de cúmulo nimbus. Pode dar alguma turbulência, mas nada que afete o nosso voo de maneira significativa. O que é o cúmulo nimbus? Neste momento, eu estou acionando o radar da aeronave. Ali na parte esquerda do meu PFD, do PFD-1, eu estou selecionando o radar para ver o tipo de formações meteorológicas que nós estamos encontrando e a intensidade e localização das mesmas. E desça para o nível 1-0, corrigindo, 1-60, 160. 1-60, Pro. A FIMO, 1-60. 1-60, Golf. São Paulo, boa tarde, estou para o 690. 360. Nível de voo, 1-60. Velocidade, 250 nós. O controle autorizou a nossa descida para 16.000 pés, que é o nível 1-60, e solicitou também que reduzíssemos a nossa velocidade para 250 nós de velocidade indicada. São Paulo, boa tarde, estou para o 690. Azul, 4-696. Desça para 7.000 com 1.015. 7.000, 1-025, 4-690. 1.015, seu. 1-0, 1-0, 1-5. 1-0, 1-0, 1-5, 4-690. Chame 1-2-3, decimal 25, boa. 2-3, 2-5, boa, golfe. Azul, não pagou o 9-6, 1-0, 8. 3-5, 2-8. Mantenha o nível de voo, 1-0, 2-0, sobre venturação, Proa 0, 7-0. 1-2-0, Proa 0, 7-0. 3-5, 2-8. controle São Paulo, transfere boa. controle São Paulo, desce para o nível de voo, 1-040, 140. 1-040, golfe. Pessoal, com licença, apenas para avisar que solicito que mantenha os cintos, a gente vai entrar em algumas nuvens que podem ter um pouco de turbulência no interior. Agora eu faço um anúncio para os passageiros solicitando que eles mantenham os cintos afivelados, pois a gente vai atravessar uma área de instabilidade. Eu tenho a informação no radar meteorológico de uma formação pequena, ela tem um pouco de vermelho no seu núcleo, mas nós já estamos passando níveis baixos, 17 mil pés para baixo. Então eu sei que ela não é um cúmulo Nimbus, ela não vai trazer grandes problemas para o nosso voo, apenas um desconforto da turbulência. Mas é sempre importante que nós, pilotos, informemos aos passageiros para que eles mantenham a calma e também mantenham o cinto afivelado para evitar de se machucarem. Porque nós temos grandes variações, variações verticais de massas de ar e isso também causa a turbulência dentro dessa formação meteorológica. Então a gente solicita aqui, mantenha a calma e mantenha também os cintos afivelados. Como é uma formação muito pequena, eu sei que a gente vai passar rapidamente por ela, mas é sempre importante avisar os passageiros. Então mantenha os cintos bem afivelados, não precisa ficar preocupado, são duas aí tranquilas para o nosso voo. Apenas pode causar algum desconforto aí na aproximação. Mas são, tranquilo, apenas alguns segundos aí, talvez balance um pouquinho. Obrigado. 2.8.3, velocidade de 230 a mais. 230 a mais, reduzindo, após fuzil, conforme o 2.33, 4.3. Gol 9.6, 1.8, descarou o nível de voo, 0.90, velocidade de 180 a mais. 90, 180 a mais, 2.96, 1.8. Da 3528, é a soma navegação, proa de Sampa ainda, mantenha 120. Sampa, mantenha 120, da 3528. Lima, Lima Golf, vai na proa de Sumbu. Proa de Sumbu, Lima, Lima Golf. 08, chame o controle de São Paulo, 1.2975. São Paulo, 2.975, no direito de voo. 1.960, doa 9626. 3.528, desce para o 0.970. 090103528 0903621, voo direto Sampa, desço até o 120 Sampa 1920, 3621 Agora a gente está se aproximando dessa nuvem E quando entrar na nuvem a turbulência ela inicia Do lado de fora da nuvem você não tem a turbulência Mas quando você entra nessa nuvem do tipo cúmulos Nuvens cumuliformes, você tem a turbulência dentro dela Mas vai ser rápido, a gente vai atravessar rapidamente essa nuvem São Paulo, boa tarde, 3383 com a uísque Da 3383, controle São Paulo, uma boa, desço para o nível de voo 180, via chegada 80, via 73, 383 Sampa, desço para o nível de voo 090 Sampa 090 Da 3453, da 3463, desço até o nível de voo 150 Então como eu falei, vocês viram que rapidamente a gente atravessou essa nuvem A turbulência também ela já para O controle nos autorizou a proa de um outro fixo Chamado Sampa E também saímos num céu sem nenhuma formação Durante o período que estivemos atravessando essa nuvem A aeronave ela permaneceu no piloto automático Vocês viram o Manche trabalhando sozinho ali A gente apenas controlando a potência através das manetes de potência Mas a aeronave ela permanece no piloto automático Da 3621, desço para o nível de voo 090 090, da 3621 Controle, estando a 3333 Da 3383, controle de São Paulo Mantenha essa pro aqui, 23 anos, vai ser pro máximo 5 milhas Gente, reporte que eu estou na pro do Golfo Amel 262, descendo via, aqui com o 1.5.0 262, via a 1.5.0, confirme-se? A via 150 Ok, via 1.5.0, então 3 3.8.3 Da 3528, chame o controle de São Paulo, 1.2975 Da 3528, chame o controle de São Paulo, 1.24, descima 1.5 Caso negativo, chame na 1.34, 1.5 1.24, 1.5, negativo 1.34, 1.5, voa Lima, Lima, Gol Atingi 1.5 Da 3463, pro edição, desça para o 0.90 Sampa, 0.90, até 3463 Da 3621, velocidade de 210 nós 210 nós, 3629 O controle de São Paulo, Lima, Lima, Gol Negativo, 1.24, 15, 1.34, 15 Gente, mantenha a minha então, Lima, Lima, Gol Mantém O Lima, 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 Gol Tente na frequência, gente, na frequência 1.34, descima 1.5 E caso negativo, 1.24, 1.5 Tentar novamente, lima, Gol Tentar novamente, lima, Gol Na via Tentar 3621, chame o controle de São Paulo, 1.29, descima 1.75 Tentar 3621 Tentar 3621 Tentar 3621 Agora, então, passando 10 mil pés Em descida, a gente vai efetuar o nosso checklist de aproximação E todos os itens, então, o Gustavo está fazendo os itens E ele canta os itens, eu repito, as ações que são efetuadas Então, temos checklist para todas as fases do voo Nesse momento, a gente faz o checklist de abaixo de 10 mil pés E o checklist também de aproximação Approach, checklist, external lights All home, passengers, advised Cross, feed, north, traffic, off, altimeters E aí, estamos voando padrão Aqui, 18, 0, but Winch, 1, enter Os últimos, estão off Approach, checklist, complete Chame o controle de São Paulo, 1.29, 75 2.9, 75 Como eu havia mencionado para vocês lá no início do vídeo A gente vai trocando de setores Vai trocando de frequências ao longo da aproximação Então, a gente vai passando de uma frequência para outra Muda o controlador de tráfego aéreo também De forma que cada controlador consiga cuidar de determinado número de aeronaves Para não ficar com uma carga de trabalho muito excessiva Então, a gente vai mudando de frequência ao longo dessa aproximação Controle de São Paulo Nesse momento eu desligo o radar Pois visualmente eu consigo verificar que não tenho mais nada meteorologicamente Que o radar possa me informar Nada adverso para o meu voo Desse ponto de vista meteorológico Então, eu desligo o radar meteorológico Volto para a tela do TICAS Com a informação dos tráfegos que estão ao meu redor TICAS 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 e aí a partir desse momento a gente arma o approach que é um modo do piloto automático que vai executar essa aproximação tanto no perfil lateral quanto no perfil vertical então uma das sequências que a gente executa é armar o approach e também liberamos a altitude menor que é do fixo de aproximação final onde ali naquele ponto nós vamos interceptar a rampa de descida do sistema ILS ou antes dele até mas a gente libera então essa altitude do FAF no nosso altitude selector além de armar também o approach a redução de velocidade outra 3963 não vai conseguir cumprir abaixo de 9 mil policial pessoal 346307 que a gente tem str Shooting cochil tava ilegal só no curso 3.28, 2.2 para a mínima, quando possível vai seguir 7.37, 3 milhas da frente com 5.5 do solo. Aqui estamos com a traja. O controlador solicitou então que reduzíssemos agora para 180 nós de velocidade indicada durante nossa aproximação ILS. O controlador solicitou a traja, o controlador solicitou a traja, o controlador solicitou a traja. O tráfego aéreo em Guarulhos é muito intenso, como vocês podem notar tem aeronave na nossa frente, tem aeronave já atrás, tem aeronave do lado. É uma sequência toda de aeronaves aproximando onde os pilotos tem que cumprir as instruções do controlador. O controlador também tem que ficar muito atento para não colocar as aeronaves muito próximas uma da outra. É realmente uma arte essa aproximação, esse controle de tráfego aéreo onde todo mundo está envolvido, tanto controladores quanto pilotos. Cada um tem que cumprir o seu papel. E eu estou utilizando um switch ali no console central que é do Speedbrake. Speedbrake é uma superfície aerodinâmica que abre na parte de cima da asa e ele quebra a sustentação, gerando arrasto e quebra de sustentação, de modo que a gente consiga reduzir a velocidade da aeronave durante a descida. Porque quando você coloca o avião para descer, você está aumentando a velocidade dele, mesmo se você estiver reduzindo toda a potência e colocar o avião com o nariz para baixo, logicamente a velocidade vai aumentar. Então para impedir durante uma descida que essa velocidade aumenta, a gente usa o recurso do Speedbrake, que é essa superfície que eu falei para vocês que abre na parte de cima da asa, quebrando a sustentação, gerando arrasto, permitindo que a gente consiga descer com a aeronave sem aumentar a velocidade e até diminui-la. A aeronave 4. Setei o Flap 1 neste momento, abaixo de 180 nós no Phenom 300, a gente consegue utilizar a primeira posição de Flap, que é o Flap 1. O Flap é uma superfície hipersustentadora e ela aumenta a área da asa, aumentando o coeficiente de sustentação, proporcionando que a gente consiga aproximar, gerando grande sustentação. Então a gente vai dando, setando o Flap na aproximação. Nesse caso eu coloquei apenas a primeira posição e a gente vai até o Flap Full. Todas as posições de Flap nesse dia, nesse momento, nós vamos pousar com o Flap Full. Então foi o primeiro Flap que é permitido abaixo de 180 nozes de velocidade indicada no Phenom 300. O Flap que é permitido abaixo de 180 nozes de velocidade indicada no Phenom 300. A gente está dentro de uma camada de nuvens, esse tipo de nuvem já é uma nuvem do tipo Stratus. Já é uma nuvem que não gera tanta turbulência, muitas vezes nenhum tipo de turbulência. Podem ver que tem uma leve chuva no para-brisa da aeronave. Então a gente está totalmente voando por instrumentos nesse momento. A gente vai ter o contato visual com a pista somente na aproximação final, na reta final mais próximo da pista. A gente vai ter o contato visual com a pista somente na primeira pessoa. A gente está perto do 3621, 3 milhas mais ou menos. As aproximações estão ficando bem próximas em Guarulhos ultimamente. É, depois que baixar o trem de pousando, reduz bem também. Vamos lá. Neste momento a gente começa a ter algumas indicações visuais do solo E eu também atinjo o ponto do procedimento onde eu abaixo o trem de pouso através desta alavanca que eu selecionei ali no painel Então nesse momento eu abaixo o trem de pouso da aeronave Já setando também agora todas as posições de flap, flap full para o pouso da nossa aeronave em Guarulhos O controle de tráfego aéreo São Paulo também nos transfere nesse momento para a Torre de Guarulhos É outro órgão de controle que controla mais nas proximidades de determinado aeroporto Então nós vinhamos com o controle São Paulo e agora fomos transferidos então para a Torre de Guarulhos É uma sequência toda, a gente vem de um centro de controle de área para um controle de aproximação E após a gente vai para a Torre de controle do aeródromo A Torre nos informou que nós somos o número 2 na aproximação, portanto temos uma outra aeronave à nossa frente E a gente só pode pousar a partir do momento que a Torre nos informa livre pouso Enquanto a Torre não nos falar livre pouso, nós não estamos autorizados a pousar Se ela não falar livre pouso e nós chegarmos próximo da pista, a gente vai ter que iniciar uma remetida Ou a própria Torre, então ela vai nos instruir a iniciar uma remetida Agora a gente faz o Before Landing Checklist Esses que são os itens de checklist justamente antes do pouso, bem antes do pouso E também briefamos as ações que iremos executar em caso de uma arremetida Lanninger Lever, down, flaps in full, airspeed, 14, 4 lane checklist complete Em caso de arremetida, toga button, toga bar, recordando suas ações, legal Eu preciso com o lado lateral, autopilot, flight level change, 1,8, 0, nosso Ok O 9 está pousando agora Livre pouso na 10 da direita, a gente atravessa 1, 8, 9 Livre pouso na 0 direita Agora sim, então a gente recebe a autorização de pouso através da Torre A partir de agora, então a gente pode realmente efetuar o pouso Antes disso, nós não estávamos autorizados Estávamos autorizados a efetuar a aproximação Porém, ainda não o pouso Agora sim, estamos autorizados então a pousar 3, 6, 2, 1, não mantém a Charlie, Charlie está baixo Runway inside, resolve a pista no pé Agora a cerca de 3.400 pés A gente sai da camada de nuvens São 3.400 pés de altitude Considerando que Guarulhos está a cerca de 2.400, 2.500 pés Nós temos aí 900 a 1.000 pés acima do solo Nosso radioaltímetro mostra que estamos a 900, 930 pés acima do solo No momento que a gente sai da camada A partir de agora, a gente começa a ter o contato visual com o solo nessa aproximação Da 362.000 pés acima do solo Temos 2.000 pés acima do solo Mais 9 Mais 9 Ok Da 362.000 pés acima do solo As luzes de aproximação totalmente definidas A cabeceira da pista Também temos um indicador de rampa totalmente visual A aeronave canta os mínimos Que são, a partir daquele momento ali Se nós não tivéssemos contato visual com a pista Nós iríamos iniciar uma remetida Mas como estamos visual A gente vai prosseguir para o pouso Logo após a aeronave nos informar a 500 Que são 500 pés acima do solo Eu estabeleço o contato visual com pipas E comunico ao Gustavo Ele também tem contato visual com elas Infelizmente aqui no Brasil a gente tem muito esse problema A gente sabe que as crianças gostam de brincar Mas próximo ao aeroporto Não é o local para se soltar pipa Porque se ela for ingerida por um motor Ou pegar em alguma superfície da aeronave responsável por comando A gente pode ter uma série de danos Então não é legal pipa próximo ao aeroporto Quando a gente consegue ver A gente tem que desviar se tiver em rota de colisão com as mesmas Muitas vezes pode não dar tempo Então os danos podem ser de diversas grandezas Então fica aqui o meu alerta Eu peço para as crianças, para os pais Não soltem pipas próximo aos aeroportos Esse botão vermelho que eu pressiono com a minha mão esquerda no manche É para desacoplar o piloto automático Então até ali a aeronave veio no automatismo A partir desse momento eu estou nos comandos da aeronave De forma manual Vou pousar manual com essa aeronave Então eu pressiono aquele botão vermelho E ele fala para mim Autopilot Informando que o piloto automático foi desacoplado naquele momento 200 100 Gol 2-1-1-4 10 da esquerda livre Decolagem autorizada Avento está de travesso 10 Decolagem na esquerda Gol 2-1-4 Belo pouso Trabalhoso É Próximo Uniforme É Tengo direito Aí foi um pouso trabalhoso Nós tínhamos um vento de travess vindo pela direita A partir do momento que eu vou me aproximando da pista Esse vento ele vem turbilionando nas árvores ali Que ficam à direita da aproximação Já dentro da área do aeroporto E aí a gente passa através desse ar turbilionado E a aeronave então ela fica instável Exige bastante comando Comandos rápidos ali E precisos para você segurar a aeronave no eixo da pista E poder fazer o toque mais suave possível Nem sempre a gente consegue fazer o mais suave possível Mas a gente sempre tenta fazer com suavidade Então quando o vento incide em árvores Ele turbiliona próximo ao solo E realmente ele deixa a aproximação bem instável Isso acontece tanto com árvores Com edificações E também locais onde a gente tem muito morro Nos arredores da pista Quando o vento também bate nos morros Ele também Ele turbiliona Eu posso ter movimentos ascendentes Movimentos descendentes Causados por uma turbulência orográfica Então realmente a aproximação fica um pouquinho mais instável Libera agora a sua direita na tango E quando lá chamo 269 Liberando a direita na tango 219 Agora a torre Então ela nos transfere para o órgão chamado de solo Que é o órgão responsável por controlar as aeronaves No solo do aeroporto de Guarulhos Então a gente livra a pista E segue as instruções do solo Até o pátio 1 do 2 Pátio 12 Pátio da aviação geral Do aeroporto de Guarulhos Onde as aeronaves executivas Então elas permanecem 1, 2, 6, 9 Opa, corrigindo 2, 6, 9 3, 4, 6, 3 Livre de pouso A 10 da direita Doença Solo Guarulhos É o que livrando na tango Boa tarde Boa tarde Atenção ao balizador Direita a serra Pátio 1 do 2 Ficará atento ao balizador O golfe Para o taxi 8050 Então 8050 Mantém aquilo Antes da alfa Ele é ontsida ao plano 9060 Lá Pátio 1 do 2 Ficará atento ao balizador Flaps recolidos Bites as required Ok, abرض o alfa Rescola Transponder, 2000, auto. Ok, after landing checklist, complete. Ok. Oi pessoal, foi o nosso voozinho aqui aproximando para Guarulhos, opção meteorológica interessante, que a gente pegou alguns cúmulos aí na descida, depois a gente tinha essa camada aí, overcast, mais alta, e agora aqui a gente está com essa visibilidade horizontal e reduzida, é um leve chuvisco, vem girar a final trabalhosa ali, ou turbulenta, vento de travessa, tem um, diferente de aproximação, a final curta ali tinha algumas pipas, perigo aí para a aviação, exige uma atenção sempre da gente após o pouso, fazer uma inspeção bem completa na aeronave, a pena que aconteça isso. A gente sabe que as crianças gostam, mas perto do aeroporto não é uma área adequada, né, para soltar a pipa. Valeu aí galera, obrigado aí por estarem a bordo conosco no canal Marcelo Trentini, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.